O olhar está sempre atento e vigilante. Cordialidade e simpatia também diferenciam o seu trabalho. Juliana Brito, de 34 anos, é segurança privada em uma agência bancária de cachoeiro e é a única mulher no seu setor. Há 10 anos trabalhando na área, a profissional começa a ver um ambiente, antes ocupado apenas por homens, abrir cada vez mais espaço para a participação feminina. E é com o objetivo de destacar e valorizar o papel da mulher nesse segmento que há 9 anos acontece no país o concurso de Miss Brasil Segurança Privada. Apesar do tempo de profissão, essa é a primeira vez que a Juliana participa do concurso e já está classificada para a final. E não poderia ser diferente. Se uniformizada, de boné, colete, coturno, ela já esbanja beleza e simpatia. Produzida assim, não há quem resista. Foi com esse vídeo que Juliana se classificou entre as 20 finalistas. Eu fiquei muito surpresa porque a nível Brasil, né, são muitas mulheres, tem mulheres muito bonitas e eu fiquei muito feliz. Eu me senti muito orgulhosa de ter chegado até a final. Já me sinto vencedora, não sei como que vai ser e tal. Eu tenho um sonho de ir até, né, concretizar, de conseguir a São Paulo buscar essa premiação. Eu fiquei sabendo do concurso ano passado, mas eu não participei. E esse ano a empresa me convidou para poder estar participando, representando a empresa. E aí eu fui, assim, me inscrevi e estou sendo surpreendida. A profissional cachoeirense está sempre se atualizando para crescer profissionalmente na carreira e superar os desafios do seu trabalho. O primeiro desafio é a paciência, né, que a gente tem que ter muita paciência para lidar com homens. São pensamentos diferentes, posturas diferentes. E eu tenho conseguido, né, 10 anos eu já tenho conseguido ter essa habilidade e eu vivo muito preconceito também. Algumas pessoas elogiam, outras pessoas elogiam e falam, ah, mas por que você está na segurança? Você é tão bonita, por que você está aqui? E as pessoas às vezes não entendem que é algo que a gente gosta, que a gente escolhe. A Miss Brasil Segurança Privada será revelada no dia 21 de junho, em São Paulo. E por aqui, a expectativa e a torcida é grande. A amiga Nana Reis, que também trabalha na área, tem dado muito apoio à Juliana. E sabe da importância desse concurso para fortalecer a presença feminina nesse setor. Eu sempre acreditei na Juliana mais do que ela acredita nela. Ela não queria participar, ela queria... Ela é muito modesta, mas assim, na dela e tal. E eu fiz questão, por que? Ela se enquadra no perfil. Entende? Então, assim, o trabalho que eu estou fazendo com ela é assessoria mesmo. Eu fico sempre, ah, isso aqui não dá, isso aqui vai. Por que? Para fortalecer a postura dela. Vamos fortalecer essa categoria sim. Vamos mostrar para a população que nós somos capazes sim. E não é questão de beleza, tá, Roberta? A gente não está falando de beleza. A gente está falando da postura da mulher no mercado da segurança privada. Chega de preconceito. Além de reconhecimento e valorização, o concurso também premiará em dinheiro as três melhores classificadas. Nós estamos na torcida. Estamos na torcida. Estamos na torcida. Transcrição e Legendas Pedro Negri